Eu me dediquei demais no amor, no amor que eu vi nascer, pois não sei, disse que carente assim, precisava como eu, clareou pro baiano! E flores vi então surgir o sol, o sol nascer como a canção que chega, que faz feliz mil corações, e assim sonhei demais, mas tão breve, tão breve você vem dizer que gosta, que gosta de um outro alguém, e não olha, não olha para os que se der. Fala pra ela que tu gosta! Não é masoquismo, hoje gostar da solidão. E a Gabriela, a Fernanda, a Bárbara e o Leandro, são aqui no Carabao. Nitidamente assim, aqui, como agora, esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum, e nenhum destino marcou nosso encontro aqui. Fala no ouvido dela, se fala! Máximo! Te procurava, te desejava, e toda noite, soltava no portal. Aqui no Carabao. Eu esperava, por esse encontro, há tanto tempo, que ao primeiro olhar, eu te amei. Uma explosão de sentimentos, um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo, é bom olhar e te ver. Eu sinto que você há muito tempo esperava por mim. Carabao! Vivia os teus sonhos nitidamente assim. Como agora, esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E meio destino marcou nosso encontro aqui. Duas pessoas que se desejam É o Carabao, meu irmão! E se procuram, acabam se encontrando. Você sonhava, com esse encontro, há tanto tempo. Já levo a área pra te ver. Eu sei gloriar, você me amou. Uma explosão de sentimentos, um grande amor no devido tempo. Você chegou... Domingo tem Carabao, na Salpe! Segunda-feira, o Carabao vai estar no aniversário da cidade de São Miguel do Guamá. Pra onde for, pra onde for, sempre vou te amar. Vai ser de graça lá, não vai, Andresa? Alberto é o público! Me deu seu carinho, fez-me apaixonar. Segunda-feira, o PV vai bombar, meu irmão! Fez meu coração no amor acreditar. Não posso mais seguir sozinho, preciso desse seu calor. Pra onde for a sua estrada... Muito! E ela não dança, meu irmão! Com você eu vou... Vai! Na chuva, o céu azul... Pedro! E Beto curtindo aí! O Carabao! Pra onde o vento nos levar... Com você eu vou... Vou pra qualquer país... Pois eu só sou feliz... Se você comigo está... Parecia um sonho... A gente fica junto... Andar a pé na chuva... Sem medo de amar... Lembrar... De tudo que vivemos... Das tardes de domingo... Da mágica no olhar... A Lili tava no médico? Aceitar que tudo se perdeu... Amor não dá... Ouvir meu coração... Pedindo... Pra você voltar... Vai passando o tempo... E eu não sei... Me controlar... Não dá... Ficar sem você não dá... No porta-retrato... A gente se abraçando... Momentos que ficaram... Difíceis de esquecer... Te amo... Sei que ainda me ama... Bateu saudade e chama... Eu volto pra você... Aceitar... Aceitar que tudo se perdeu... Amor não dá... Teu coração... Ouvir meu coração... Pedindo... Pra você voltar... Será? Vai passando o tempo... E eu não sei... Me controlar... Nada melhor do que curtir o baile do carabal... Aqui você dança... Não posso entender... Por que você se foi... Sem a Deus... Sem beijar... Como sempre fez... Sem carinho... Sem Deus... Sem você... Não posso viver... Ai, eu e uma magrela... Não sou mais ninguém... Preciso de você... Procurei... Te esquecer... Mas não consegui... Você sabe... Que sem seu amor... Eu não posso viver... Quanto tempo... Esperei... De saudades... Eu sofri... Não queria... Te perder... Eu não sei viver... No mundo sem amor... Volte pra mim... Só quero amar você... Mas ninguém... Poderá... Me fazer feliz... Sem carinho... Sem Deus... Sem você... Eu não posso viver... Siga meu canal... DJ Tomassinho... E ative o sininho... Duas taças brindando... Ai... Um amor... Desfeito... Duas violas... Duetando... A saudade... Desse grande amor... Dilou... Presidente... Desse grande amor... Buscando... Teus olhos... Moreno... Se fez... Tão pequeno... Diante... Este sonhador... Oh... Oh... Yeah... E agora... É que agora há pouco... Essa música aí... Eu mando pro Ademar Gonçalves... Ele dá valor, meu irmão... Ele lembra... Lá de Abaitetuba... Onde ele morava na época... Fomos cúmplices nos... Alô, Bianca... Nós... Fomos tão fiéis... Tão bem infiéis... Simplesmente... Tímidos... Na situação... É que o coração... Me surpreendeu... Você quem voou... E quem ficou... Fui eu... Yeah... Oh... Você quem voou... E quem ficou... Fui eu... Duas taças trincadas... Choram o meu prão... Até minha viola... Não doeta mais... Hoje as cores confundem... Os meus olhos durvam... E aí, meu amor... Hoje eu sei... Meu amor... Não me ama mais... O que vou fazer... Se depois... O sonho se transforma... Em coisa séria... Uh... 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 E além do meu corpo... Meu coração... DJ Agatha... Tá na área, meu irmão! O que vou fazer... Vai! A tentação... Bora caceteiro! É que eu já sei... Como eu sou... Do jeito que eu vou... Fica... Da leitária! Apaixonado... Tô... Mergulhar de cabeça... Na emoção... Me entregando... Pra você... Tô... 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 Problemas sem solução... Tudo é loucura... Tudo a paixão.. São coisas do coração. Tô. Tô... ographicação... DO que ele tiver morro? Tô. Tô... Tô... Secondo inimigo. iv muito bom. Tô... 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 Tem que dá nos anos! Pão... Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. DJ Tom Máximo, homem do alô. Eu te encontro em meu caminho, uma noite de luar, acendendo o sol da noite, e eu querendo te amar, pela luz da madrugada, sinto falta de você. A saudade é dor que marca, eu preciso de você. Amor, meu amor, tá te querendo. A tua vida eu quero ter pra iluminar, luz do mundo, eu te quero. Amor, meu amor, tá te querendo. A tua vida eu quero ter pra iluminar, luz do mundo, eu te quero. E o teu coração? Mas seu coração está em outra direção. Carabal! Na hora de amar, faz tudo pra poder me agradar. Olha, olha, eu já fiz tudo que podia ser feito, mas meu amor não tem lugar no seu peito. Também não posso te obrigar a gostar de mim. Olha, mesmo te amando, não te quero sofrendo. Entrega os pontos, mas não saio perdendo. Um grande amor a gente ganha no fim. Alô, Digo! E do jeito que tiver que ser, será, só Deus muda as coisas de lugar. Nem tudo que se perde tem valor. Nem tudo que é bonito é amor. O que passou, passou, passou. Casal Pérola! Já não vi dançar uma, meu irmão. E vira, vira. Com toda a força que tem a paixão. E vai tomar seu coração. Ei, DJ Tom Máximo! Aonde vai ser o baile do Carabal amanhã, filho? Lá em Corací, sua doida! Tudo tá ouvindo a festa! Vai! Você quando está zangada É mesmo um perigo Em qualquer lugar Se alguma garota me olha Morre de ciúmes E já quer brigar Meu amor! Meu amor, você me deixa louco Faz um drama e briga por tão pouco Vai embora, diz que é o fim Mas sempre volta pra mim Oh, oh, oh Olha o que quiser que eu não ligo Sempre voltando o sono aí O sorriso O ciúme é culpa da paixão Oh, oh, oh O Marcelo tem que pagar um lanche pra nós É gostoso A loja dele bombou lá na Cidade Nova Mas o amor pega A loja dele bombou lá na Cidade Nova Nessa cama Tira a chama Nada apaga esse calor Carabao 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 Mais uma coisa Canal no YouTube DJ Tom Massimo DJ Tom Massimo DJ Tom Massimo Deixa eu te gamar Só um pouquinho Deixa eu abraçar aí o nosso contador Que eu tô Paiva isso aqui com a gente Um abraço já, butinho do pop Senga da joia Também a fica da vila Aqui Carabao Venha me fazer Pilu, pilu Por favor Quebra esse gelo Aristóteles Cara, isso aí da família do IECA Estão aqui curtindo Um abraço Um abraço já, butinho do IECA Em cima do telhado Embaixo do sofá Se a cama quebrar Pode gritar Que é tão bom Miau, 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 miau Não atrapalhe agora Miau, 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 miau Queto está morando em meu quintal Sonhei com você Foi um sonho bom A gente se amou Do princípio até o fim Carabao Eu beijei você Como é que é, papai? Eu lhe abracei Eu lhe abracei Você suspirou E se entregou Pra mim Tudo se esvaiu Quando eu acordei Deixa eu abraçar aqui A Dona Nani Caicô Carolzinha A família Piton Já aqui no Carabao O abraço do Tom Máximo E tudo confirmado Dia 2 de dezembro O Carabao fazendo a festa Lá e salva a terra, meu irmão A casa de chão Eclipse Vai ser desse jeito Quero ter você Prepara a mesa que gira, Caicô Que a gente vai invadir, papai! Osvaldo Multimarca, Natan O contador Neto Correia Todo mundo aqui do Carabao! Carabao O quarto está na perna Vem, champanhe e gelo Preparei com carinho Tudo pra lhe agradar Vem, música suave As nossas preferidas Nessa primeira noite Quero esquecer da vida Quero esquecer da vida Fiz um mundo de sonhos É a merda É a merda! É a merda! Tudo está preparado Só falta você chegar O coração está acelerado O coração está acelerado O coração está acelerado O coração está acelerado Você chegar Não sei porque o nosso amor Ficou assim Tom! 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 A gente vive brigando Sem razão E as professoras estão aqui Aqui No que eu falo você não acredita em mais nada E diz que eu sou um stop E eu tenho outro alguém Diz pra mim papai Diz pra mim o que é que eu faço Pra você confiar Que eu gosto tanto, tanto É de você Não escute o que outros falam É meu mundo Pode ser Confesso se errei Foi sem querer E amigo Pedro O imedro DJ Jota trabalha É um pai, né papai Linda Como a madrugada Ela me olhava Querendo falar Carabao Negra Como a noite escura Ainda tão pura Querendo me amar Ganhei os seus beijos Cheios de desejos E em seus olhos E em seus olhos Eu vi acender Uma chama ardente E o seu corpo quente Quando abracei Sem te estremecer Carabao Carabao O furioso das recordações Música O Diego Macedo Está aqui no Carabao Meu irmão Tipoca, meu irmão! O novo sistema vem aí! Ela diz que vai voltar pro seu velho amor Aquele que ela disse não amar e me maltratou E a amiga Dara, isso aqui ao lado, hoje, uma fuga? Hum, só vai dar problema E a amiga Orelha, 4K, e vem do cenário também Um abraço aqui do Tom Máximo! Você quer saber, quer? Você quer saber O que eu faria em seu lugar Eu vou dizer Dá até vontade de chorar Eu quebraria ela no pau Pra ela aprender Talvez pela falta de porrada Pra deixar você O que mais ela quer Não sei o que pode ser Te aconselho, amigo Deixe ela é melhor pra você O que mais ela quer Não sei o que pode ser Te aconselho, amigo Deixe ela é melhor pra você Eu sonhei com você Pensando um dia te ver Naquele lugar Onde te conheci Deixa eu abraçar aí A primeira vez O Ademar Gonçalves, sequi ele E a novinha do Carabao, meu irmão É grande demais, pode ver Bora, Ademar! Sem briga, Ademar! Não te amestrou aí, meu irmão Depois que apareceu Aí tem outro rapaz Olha só! Minha tentativa E amigo Fábio aí da Pedreira Júlio dos Caramelos também Um abraço E a equipe Super Carabao Vinícius Neto, o Braga E o Marcelo Cavanec Arthur, o Ingo Comemorando o adversário Do Leonardo Souza Carabao! É o baile! E amigo Renanzinho do Detran DJ Jefferson E o Daniel Cardoso Aqui Bora, Biruta! Quando você foi embora De tristeza eu chorei Pra ninguém me ver chorando Em meu quarto me tranquei Fiquei rolando na cama Sem saber o que fazer Abracei o travesseiro Chamando o povo E aí, tribo! Volte, meu amor Não consigo te esquecer Eu te amo, meu amor Sem você Não sei viver Eu te amo Meu amigo Vitor Playboy E a primeira-dama Josi Rafael Playboy E a equipe E a equipe mete ficha E pra Sérgio Se eu falo também Se eu falo também Isso aqui do Carabao Alô! Carolzinha! E aí, Carol? É Carabao? É você? É a família Carabao Curtindo a saudade? Sinto o corpo todo arrepiar É só ver você chegar Aqui! Nos lugares onde eu ando A emoção que eu sinto é muito grande Você vê, não sei de onde Seu olhar me invade Seu olhar me invade Garanta o teu ingresso Garanta o teu ingresso As vendas já vão sair essa semana Pra você descolar o seu ingresso Pra você descolar o seu camarote Dia 2 de dezembro Carabao no Sírio de Salva Terra E você não é louco de perder De jeito nenhum E dia 3 A festa continua No Barones Club Eu andei demais A procurar Aqui O que vi no seu olhar Esse olhar Tão diferente Diz que guarda O verdadeiro amor Que me fez Um sonhador Como estou Agora E a Manu lá do Jurudas Confirmando em São Miguel do Guamá Segunda-feira Porque você brinca com meu coração Eu sinto saudade É demais Meu desejo Menina Eu quero saber O Diego É Carabao O casal Pérola de Coraci Daqui a pouco ele vai estar no aniversário do Ibirapuera, meu irmão É tão lindo o amor Sem você eu já não consigo mais E você sem mim Também não vim jamais É amor sem fim Entre você e eu Essa coisa mais linda Que me aconteceu É amor sem fim Entre você e eu Só resta agora amor Agradecer a Deus Canal no Youtube DJ Tom Massimo E aí Juguinho Pichimu Um abraço pra você Carabao Carabao O som mecânico Que atrai multidões Me disseram que você Nunca esqueceu de mim E aí Dennis Eu também estou sofrendo De saudade estou morrendo Meu amor Qual que pra mim Eu soube que você chorou Quando alguém falou em mim Se você não gosta dele Não gosta, filho E por que não deixa ele Larga ele Larga tudo e vem pra mim E aí Marcelo, como é que é? Volta Vem pros meus braços Volta Vem fazer amor comigo E aí Muralha Você é minha paixão Paixão Volta Vem pros meus braços Volta Vem fazer amor comigo Você é minha paixão 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 Chega pra cá Meu bem Que eu vou te ensinar A nossa dança Do estado do Pará É o Calibre Sugui Chegou para ficar Nesse swing E você Que que vai pro mangueirão aí Meu irmão E sai o pezinho E vai soltando Todo o corpo de vez Depois me abraça Com carinho E a gente pode fazer Tudo outra vez E que a vontade Pra rodar E aí Henrique Gordinho E a dona Mônica E a dona Mônica Dá essa emoção Cavalo Manco Agora eu vou te ensinar E se muito mais Você só vai encontrar No Pará Joelma em Carabal Carabal e Joelma No mangueirão Te prepara Percebido Meu parceiro Diego Marcelo Tá aqui com a gente Meu irmão E dia 2 Salva a terra Já do quintal da casa dele Carabal E eu de boba Logo me entreguei E aí Bia Acreditei Por teu sorriso lindo Logo eu Me encantei Você deitou e rolou E abusou do meu amor E te achou sozinha Você deitou e rolou E abusou do meu amor E com seu carinho Banda Calypso Desce, 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 desce Vai ver, eu quero te mostrar É fácil de aprender, é fácil de falar Assim fica difícil de poder me entender Se tudo que eu faço é pra agradar você Carabal Ah, não, não tente me enganar Eu conheço você Não tente me enrolar E quando a gente ama A gente volta pra ferver Nem tudo nessa vida É tão fácil de entender Eu sei, vou com CPMT É palma, pá Você me ama Mas tem medo de falar Querido Querido Eu sei, vou com CPMT É palma, pá Você me ama Eu digo, meu irmão Querido Querido E aí, caceteiro Querido 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 Vai ver, eu quero te mostrar É fácil de aprender, é fácil de falar Gato Gato Ela começou a me paquerar E eu fiquei interessado Na donzela Eu fui passear com ela Resolvemos na mão Chegando lá Muita gelada Muito papo Muito som O negócio tava bom Resolvi me adiantar Loxo pirata Peguei a nega Joguei ela no cocel E fomos parar no motel Onde o negócio Chegando lá, meu irmão A nega tinha um requebrado Um remexido Era um fungado Era um genido E mandava eu costurar E já fazia mais ou menos Siga meu canal DJ Tom Máximo Tom Máximo E ative o sininho 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 Legenda Adriana Zanotto Que saudade, eu sinto de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor O canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Se eu não te nascer de verdade Não ia me declarar no canal das aparelhagens Mas quando ele me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir o CD e lembrar de você Só os melody românticos Eu vou ver com o Jay Zeph tocando As do momento O canal das aparelhagens Lá só sai lançamento Você não sai mais do meu pensamento O DJ Jay Zeph Evolution tocando Vai vendo Acessando o canal oficial Das aparelhagens do Pará Pegando todas Vendo o som nascer A gente é foda A gente é doida Pode crer História sem fim Eu e você O canal das aparelhagens Esse tem moral com o Jay Zeph Revolution É no grau O canal das aparelhagens Esse tem moral com o Jay Zeph Revolution Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti Em toda cidade Ele tem moral Todo set que ele lança É pressão total No top No campo de ele Ele tá falado Aonde a gente invade Ele tá em todo lado Jay Zeph Revolution O moleque é bravo O canal das aparelhagens Tá estourado Jay Zeph Revolution O moleque é bravo O canal das aparelhagens Tá estourado Eu descobri que era amor Quando você sorriu Eu pude definir Que você está ligado a mim No quarto eu me tranco pensando em ti Mais uma noite eu não vou dormir Se tu quer rock doido Rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido Rock doido tu vai ter Eu tô no canal Das aparelhagens Eu tô no canal Das aparelhagens Afim de endoitar Afim de farriar Afim de endoitar Afim de farriar Convoca as periquita Convoca as periquita Convoca as periquita Convoca as periquita Eu tô no canal Das aparelhagens Eu tô no canal Das aparelhagens Afim de endoitar Afim de farriar Afim de endoitar, afim de fariar